Olha aí o dispositivo, hello, olá, prontinho para você fazer as configurações iniciais aí do seu dispositivo. Se você foi atualizar o seu dispositivo Apple pelo 3U Tools e deu erro, nesse vídeo eu vou te explicar como resolver esse problema em qualquer iPhone brincado. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial aqui no Brasil das ferramentas SunPro, um lock tool, além de outras licenças digitais. E recentemente eu mesmo me deparei com um erro na assistência quando eu estava atualizando o software de um iPhone usando a ferramenta 3U Tools. E o erro é que na atualização com o 3U Tools não passa de 19%. E depois de muito pesquisar, eu descobri como resolver esse problema e fiz um passo a passo para você. Mas antes disso, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer conteúdos que te ajudam em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreve aqui no canal e se o conteúdo te ajudar, deixa o like para ajudar também mais pessoas com o mesmo problema. Agora sim, vamos para o vídeo. Olha só, eu já começo te mostrando o erro aqui no 3U Tools, 19% aí não passa disso. E o meu dispositivo fica travado nessa tela, não passa de jeito nenhum. Aqui, informações, você vê flash file, placemaking, ele diz que o erro está relacionado ao cabo USB ou drivers. Mas, infelizmente, não é isso. Para mim, esse erro está relacionado ao firmware que foi baixado. Nós vamos fazer essa correção aí. Para isso, eu vou fechar 3U Tools. Ficou aqui, eu vou fechar. Exit. Ok. E você vai instalar iTunes de 64 ou 32 bits, conforme seja o seu sistema operacional. O link vai estar aí na descrição. Então, primeiro veja se o seu sistema operacional é de 32 ou 64 bits lá nas configurações. Feito isso, você vai instalar iTunes. Eu vou desconectar o dispositivo do cabo. Clique em instalar, clique em sim aqui. E aí, o processo de instalação do seu iTunes começa. Ok. Clique em finalizar. Para encerrar neste instalador, finalizar. O ícone foi criado aqui. Nós vamos abrir agora iTunes. O arquivo iTunes Libre ITL dá esse errinho, porque ou você já tem alguma versão instalada de iTunes ou algum erro relacionado à livraria, porque foi instalada anteriormente aí. Mas, para resolver isso aí, é muito simples. Você vai digitar aí, música. Vai acessar, abrir local do arquivo. Dentro de música, você vai abrir iTunes e deleta as livrarias. Então, caso ocorra um erro de livraria, é só deletá-las. Aí, dentro de músicas, iTunes. Ok. Fechou? Vamos abrir iTunes. Verificar se já está atualizado. Agora, eu vou conectar o meu dispositivo. Assim que conectar o cabo, como o meu já está com erro, então ele já vai entrar no modo Recover. Há um problema no iPhone, que requer que ele seja atualizado ou restaurado. Você vai clicar em Restaurar. Restaurar e Atualizar. Ele vai começar a baixar aqui a ROM ou o firmware do seu dispositivo. No meu caso, já está extraindo o firmware, porque eu já baixei anteriormente. Eu já fiz esse procedimento anteriormente, porque eu sempre testo antes de passar todo o vídeo para você. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário, me dizendo. Você já sabia desse macete? Que quando dá erro no 3 e o tal, você veio para o iTunes e aí passa ok? E eu já testei para você. Então, ele já está extraindo o software aqui. Repetindo. Vai baixar primeiro, e esse tempo de baixar demanda, enfim, a velocidade da sua internet. Depois, vai pedir o ID da Apple. Vai pedir o usuário e senha da Apple aí. Então, a primeira parte, ele baixa o arquivo, depois extrai e, na sequência, já instala o firmware no seu iPhone. Nesse processo é normal, o iPhone vai reiniciar várias vezes. Seu iPhone foi restaurado aí, ok? Agora, no dispositivo ainda tem um processo de reconfiguração, algumas coisinhas, então ele demora um pouquinho mais. Olha aí o dispositivo, hello, olá, prontinho para você fazer as configurações iniciais aí do seu dispositivo. Ok, as configurações iniciais feitas e nós restauramos aí, resolvemos o erro do iPhone que não atualizava lá no 3 e o Tols. Você prestou atenção na tela final que parou o nosso iPhone depois que ele atualizou? Antes de te falar sobre esse bloqueio, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos para te ajudar em alguma dúvida relacionada à assistência de smartphone. Por isso, não deixa de se inscrever para você acompanhar e ficar antenado no que tem de mais recente em software e rádio de smartphone. E deixa também o seu like, porque quando você deixa seu like, eu sei que você gostou do conteúdo e eu vou produzir mais conteúdos como esse para você. E sobre esse bloqueio de tela, esse bloqueio se chama MDM e para te explicar em detalhes, eu fiz esse outro vídeo aqui em que eu mostro como resolver também esse erro em todos os dispositivos Apple. Então, clica aqui, eu te encontro lá e aquele abraço!